Oiê, no baile de favela que ela joga o bucetão Joga o bucetão, de copão na mão O DJ e o UCM, de copão na mão Aé, piróia, deixa eu falar pra tu Aé, piróia, deixa eu falar pra tu O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru Vai baile na plataforma, vai curtir a noite inteira Vai baile na plataforma, vai curtir a noite inteira Não precisa de dinheiro, é só entrar na brincadeira Vai pra esquerda, vai pra direita, vai balançando balançando a buceta Vai pra esquerda, vai pra direita, vai balançando balançando a buceta Vai pra esquerda, vai pra direita, vai balançando balançando a buceta Tá pra esquerda, tá pra direita, tá balançando, balançando a bução Pensei que esse ano já passa na minha folga Mas tu me deixou, agora é plataforma Mas tu me deixou, agora é plataforma O DJ Igor BR vai te pegar gostosa Vai te pegar gostosa Vai te pegar gostosa Olhando o baile de favela que ela joga o bucetão Joga o bucetão, de copão na mão O DJ Igor BR vai te pegar gostosa Vai te pegar gostosa Aia piróia, deixa eu falar pra tu Aia piróia, deixa eu falar pra tu O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru O tamanho desse copão é o tamanho do meu peru Baile na plataforma, vai curtir a noite inteira Baile na plataforma, vai curtir a noite inteira Não precisa de dinheiro, é só entrar na brincadeira Vai pra esquerda, vai pra direita Vai balançando balançando na buceta Vai pra esquerda, vai pra direita Vai balançando balançando na buceta Vai pra esquerda, vai pra direita Vai balançando balançando na buceta Pensei que esse ano já passa na minha folga Pensei que esse ano já passa na minha folga Mas tu me deixou, agora é plataforma Mas tu me deixou, agora é plataforma Mas tu me deixou, agora é plataforma Mas tu me deixou, agora é porta a porta